Em 2010, você surgiu na internet e você logo virou um fenômeno. Mas em meados de 2013, você se afastou. Você ficou em um período recluso. Foi. Que a gente pode chamar de reclusão, se a gente quiser. Eu acabei de falar a mesma frase, acho que é pertinente, não é uma leviandade minha. Não. E você viajou pra entender melhor a fatia de mercado pra estudar. Foi. Como eu me confundi nessa pergunta, se você puder terminar, eu vou te agradecer muito. Eu posso beber uma água? Por que você acha que você deu certo? Onde teu becker falhou e você deu certo? Tem uma poesia de banheiro público que é uma coisa do tipo... Não lembro. Legal, Felipe. Eu te agradeço. E você é um grande, hoje nesse termo, influenciador, na inglês, quer dizer, influencer, em espanhol é... Influenciteta. E em italiano é influenciatore. Não, pera, influenciador. Influenciador. Isso. Quando você pensa que você é um dos maiores influenciadores do Brasil, você pensa que maneiro, o caralho, o Brasil tá muito fodido. Não, eu não penso essa porra. Não, eu não penso. Se eu pensar nisso, eu piro, cara. Aí dá aquela deslumbrada. Eu, tipo, tenho responsabilidade com o que eu vou falar, mas eu não fico pensando, cara, eu vou, eu sou grande, eu sou enorme, porque senão você vira um babaca. Não tem jeito. Mas você realmente é uma pessoa precursor. Babaca. Eu imaginei muito o que ela ia falar, cara. Agora você pode mandar na sua vida, no seu filho com a GQ, no que você quiser, você vai ser o meu programa, no seu quadro, meu programa, minhas regras. Sabe aquela galera que fala, pô, tô vendo uma seriezinha? Aham. Você assistiu The Same T-Shirt? The Same T-Shirt, sim, lógico. É muito legal. É aquela série que todo mundo usa a mesma camiseta. Demônica, né? Demônica é que tem aquele também do cara que fez o... Ah, não. The White Pineapple, The Fourth of the Book, I Don't Me Treat. Isso! Gente, é muito boa. Essa é maravilhosa. Eu amo essa série. Nossa, eu vi todos os episódios em um dia. Mas é longa, né? Eu vi todos os episódios em um mês. Eu amo. Eu gosto muito dessa série, que é uma série mais curta do mundo, chama... E ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nem episódio. Ela passou na RedeTV. Mais 100 mil, tá? Por favor, se você puder, que eu acabei de ver mais um projeto. E agora com dublagem. Você dublou minha pergunta e eu dublo sua resposta. Ok. Felipe, como você se sente criando conteúdo há tanto tempo e sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, cheirosa? Olha, Tatá. Desculpa, né? Da Nagle invadiu minha alma. Por isso eu disse. Quer me bater? Eu abaixo minhas calças. Eu tô vendo como eu terminar esse programa, Nú. Era isso que eu queria. E agora com uma foca? Eu não sou o cara que faz a foca, é o Lucas. Todo mundo me chama de foca. É o Lucas. Eu sei que eu tenho tatuado uma foca aqui, mas é uma homenagem a ele. Cara, por que você fez isso? Neymar, eu te tiro o título da tatuagem mais escrota. Por que eu vou tatuar uma foca? Porque o Lucas ficou famoso como me imitando uma foca. Aí eu tatuei a foca em homenagem a ele, poxa. E a Luciana Jiménez vai tatuar o Mick Jagger? Qual é a coerência? Faz a foca, então. Ai, que amor. Agora, sendo reativo, você pretende ter filhos? Ah, porque se eu não tiver filho, eu sou o quê? Inútil pra sociedade, é isso? Nossa, você falou o quê? A mulher sempre foi vista como inútil? Agora eu também não posso falar mais nada, eu vou ficar quieto aqui, vou ficar mudo pra sempre. E você agora, que não me deu nem mole. Agora um homem não pode ter uma reação com uma mulher porque ela é mais velha, é etarismo? Eu te dei mole. E agora eu não posso trair a televisão porque isso é coisa, não posso fazer mais nada. É, agora quem trai é, oh meu Deus. Agora eu não posso dar pro convidado. Ah, tatai é uma vagabunda, o que que é isso? É isso. O que que é isso? Só porque você faz uma família significa o quê? Que você agora tem que ser fiel ao seu marido. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que respeitar os pais, desculpa. Eles nasceram... Ah, peguei a pesada, desculpa mãe. E desculpa a Rafa.